E aí meus irmãos queridos, a paz de Cristo! Agora eu vou mostrar aqui rapidamente como é que você formata seu computador quando tá com vírus, quando tá muito lento e não tem mais jeito de mexer. No caso do meu aqui ó, praticamente todos vão ser iguais aí, a formatação. Isso aí também eu faço, qualquer tipo de manutenção no computador eu faço. Fiz alguns cursos e algumas coisas a gente aprende mexendo mesmo, tá? Eu fiz um CD aqui ó, comprei um DVD virgem, fiz um CD, um DVD de boot com Windows 10, que é a última versão que saiu, para poder instalar. A gente faz isso aí, não é muito difícil também não, depois quem quiser me fala que eu faço um vídeo mostrando como é que faz o CD, o DVD de boot e o pendrive de boot. Olha lá, vou mostrar aqui que o computador tá até novinho, tá funcionando tudo direitinho. aí tá tudo em dia ó, YouTube, eu vou deixar ele no zero. aí ó, YouTube tá aí ó. Perfeitamente, tá vendo? Pode abrir qualquer vídeo, jogo, qualquer coisa. É um computador meu, é um computador meio semi pesado, né? Ele serve para rodar jogos pesados, mas tá faltando ali no momento eu trocar, colocar uma placa de vídeo mais eficiente, porque a memória é a memória Rambus, 4GB e é 3.8 GHz, processador muito bom, e esse aqui a placa é a ASUS, é um computador muito bom. Tudo em dia, tá? Agora vamos lá, vamos sair fora, vamos lá, desligando, não vou reiniciar não, eu vou desligar e vou colocar o DVD de boot, dá um boot no aqui na bios dele para poder programar para entrar em vez eu tô fazendo umas pausas para não ficar muito longo. Olha lá ó, você pode clicar no delete e vai entrar na bios. Aí ó, entrou na bios. Aqui você pode programar tudo que você precisar, mas eu vou colocar aqui ó. Vamos chegar mais perto, vou colocar para dar boot aqui ó, passa aí para lá ó. Primeiro, primeiro boot e DVD. Ele vai entrar no DVD. Tranquilo? sequência de boot, F8. Olha lá ó, tá certinho ó. HD e aqui o DVD, já tá no lugar certo. Então vamos lá. Enter. Entrou. Vai começar a formatação ó. É bem demoradinho viu, daí uma hora mais ou menos, mas aí que que eu vou fazer? Vou ir parando o vídeo aqui, mas as partes mais importantes eu vou ir mostrando, tranquilo? aqui ele vai começar a reconhecer aqui o boot, HD, vai me dar a opção de escolher idioma, a opção de formatar o HD que vai apagar tudo que tem no HD e vai ficar zerado como se fosse um HD vindo de fábrica, ou, ou não. E também, eu posso conservar também, posso conservar se eu quisesse. Eu não gosto de fazer isso não, porque se tiver vírus é conservado também. Eu poderia conservar arquivos, alguns que eu não quero que apague, e instalar o novo Windows. Mas o ideal é apagar tudo, zerar tudo e instalar o novo Windows. Olha lá ó, opção, português, português Brasil, português Brasil, avançar. Instalar agora o Windows 10, mas antes disso vai dar, vai me dar a opção de formatar o HD. e eu posso também particionar. Particionar é colocar, fazer um HD virar dois, quatro, cinco, seis, depende do tanto que quer, mas o ideal é dois. No caso, C dois pontos e D dois pontos. Vamos lá então. Perguntando se eu tenho uma chave do produto, como eu faço isso online, não tenho interesse. O meu computador é 64 bits, igual eu falei que ele é para jogo, então ele é 64 bits. Normal que o pessoal usa é 32 bits. Então 64 bits, eu vou instalar aqui, tem a opção de instalar o home. Home single-linguagem. Education, Windows Education ou educação. O Windows 10 Pro. Eu vou instalar o Windows 10 Pro. Olha lá ó, última versão. Começou a trabalhar no HD. É isso aí. Paz de Cristo a todos. Vamos continuar aqui, tá? Beijão para todos vocês que estão aí comigo. Aí ó. Temos de licença, você tem que aceitar. Aceito, avançar. Olha lá. Atualizar, instalação, Windows e manter arquivos. Tá vendo? Posso manter arquivos. Personalizado. Instalar apenas o Windows. Avançado. Olha lá ó. Atualização, instalar o Windows e manter arquivos. Configurações e aplicativos. Fone de baixo. Fone de baixo aqui, que eu vou instalar avançado. Forma avançada. Vamos lá. Partição. Meu HD de 500. Olha lá ó. Meu HD de 500. Aí eu vou formatar. Posso excluir, criar e depois formatar. Vamos lá. Vamos lá. Formatar. Ok? Tá formatando. Tá formatado. Vai sumir tudo que tem nele. Olha lá ó. Novo. Aplicar. Formatar de novo. Novo. Ok. Tá formatando. Excluir a partição. Criei a partição. Não vou colocar dois HDs. Vai ser um só. Não vou particionar. Vou apenas excluir, formatar e instalar um novo Windows. Olha lá ó. Avançar. Preparando os arquivos de instalação. Agora essa parte aqui ó. Ela leva uma meia hora mais ou menos. Tá vendo aí? Preparando o arquivo de instalação. Aí eu vou dar uma pausa e volto. Quem gosta de bolo caseiro. Cafézinho na caneca de plástico. Ah trem bom gente. Olha lá. Quanto que já tá ó. Trinta e sete por cento. Quarenta e um por cento. Quarenta e dois. Tá vendo? Tá quase terminando aqui. O processo de cópia do Windows. Tá copiando o Windows pro HD. Depois tem várias etapas. Oitenta e cinco por cento. É assim mesmo. Um pouquinho demorado viu. Olha aí ó. Copiando o arquivo do Windows. Já tá pronto. Preparando o arquivo. Já tá pronto. Olha lá. Reiniciando em nove segundos. Vai reiniciar automaticamente o computador. Olha lá. Olha o processo lá. Reiniciar. Tudo que a gente tem que fazer agora é esperar. Se apagar a luz fica melhor. Se apagar a luz fica melhor. Não está normal. Ela está formatando. Está. Nem é formatando. Ela está instalando o Windows. Então demora um pouquinho. assim. Milhares e milhares de programas né. Computador fica louco aí. Processador. Aqui ó. Por aqui também você vê que está trabalhando ó. Quando o processador está trabalhando aí ó. A luz fica vermelha aqui direto ó. Quando termina ela apaga. Para isso fica ruim né. Vou acender de novo. Olha lá ó. A contagem aí ó. Preparação dos dispositivos que são milhares e milhares ó. Enquanto instala Fala muitas mensagens aqui Engraçadas Igual fala Tome um café e espere Sente e espere Sente confortavelmente e espere Preparando-se Ou seja, o computador está se preparando Não é nem eu que estou fazendo nada Que agora é automático Por isso que eu te falo Que não é difícil instalar Pede alguns e-mails Porque este Windows Não é um Windows ilegal É um Windows Que a Microsoft liberou Windows 10 Liberou Então ele sendo liberado Você consegue um serial para ele E assim você consegue também Todas as atualizações E fica um computador Super, super moderno Com tudo o que precisa Para funcionar bem Antivírus, tudo mais Aí é outra coisa Teria que fazer um outro vídeo Porque senão dá um vídeo de 5 horas Tendo as atualizações Direto da Microsoft É bom demais Dando pausa Existem atualizações Que as pessoas baixam De alguns sites Vem lotado de vírus E ainda são arquivos Geralmente corrompidos Funciona parcialmente Funciona em parte Mas agora sendo aqui Direto da Microsoft As atualizações Elas vêm automáticas Você só tem que aceitar Vários pacotes De atualizações de software Oi meu povo Boa tarde, tudo bem? Olha meu pai Está lá Eu estou olhando Meu pai está lá Novo Windows Novo Windows 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 Windows, né? Eu estou aqui Ajudando ele Fazer umas coisas aqui Tá? Um abraço Então fica com Deus Aí ó É necessário também Você ter algumas senhas Em mão É necessário você ter anotado Em uma agenda Tem em mãos Algumas senhas Que você pode vir a precisar Na hora da instalação Tá? Sei que você usa aí no seu computador Senha de e-mail Essas coisas Que você só tem acesso aí No computador É bom você ter Você costuma pedir Aí ó Reiniciou sozinho Mais uma vez E outra coisa Isso aí vai acontecer Algumas vezes E outra coisa Que você precisa fazer também É bom Você desconectar O cabo de internet Assim que terminar a instalação Você conecta Tem que parar mesmo aqui Gente Senão vai ficar longo Outro detalhe importante Seu computador Mesmo ele não estando muito bom Dá pra você fazer O DVD de boot Ou pendrive de boot Com o Windows 10 Aí você Instala O Windows novo No seu computador Mas você pode fazer isso No seu próprio computador Se ele estiver muito ruim mesmo Muito vírus Se estiver travando Mas você vai Faz em outro lugar Pede alguém pra fazer Ah Jan Deixa esse povo pra lá Caçando carro de ovo Não Você tá doido Eu tô cansado já Olha aí Benin Bermuda Bolívia Bonaire Santo Eustáquio Seba Sabá Bósnia Esgovina Batswana Brasil Qual que nós vamos escolher Brasil, né Só clicar aqui Sim 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 Olha lá Este é o layout Teclado correto Português Brasil ABNT Portugal Português Brasil ABNT Albanês Alemanha Alemanha América Latina ABNT2 ABNT2 Sim Olha lá Quer adicionar Um segundo layout Ao teclado Pular A gente só vai usar Esse mesmo ABNT2 Então não Vamos adicionar Mais nada Vamos conectar Você é uma rede Vamos conectar Agora Pronto Agora conectei A internet Pronto Conectado Avançar Agora temos Algumas configurações Importantes Então nós vamos Deixar de fazer Essas configurações Importantes E vamos dar uma pausa Que demora As gracinhas Olha lá Aguarde e relaxe Enquanto fazemos Nossa mágica Olha só Aguarde Enquanto nós fazemos Nossa mágica Não desligue O dispositivo É isso A configuração Ainda não terminou Obrigado Por sua paciência Tem que ter Um pouquinho Também De paciência O Windows 10 É cheio de gracinha Mas é maravilhoso Inclusive tem jogos Neles Que são maravilhosos Jogos muito bons Ainda estamos Trabalhando Então o computador Está em obra Mais uma vez O computador Será reiniciado Antes de continuar Momento Reinicia bem Um a cinco Seis vezes Reiniciando Aí meu povo Já ligamos Já está ligado Reiniciou Reiniciou Aí gente Para quem está fazendo Primeira vez Acho até que queimou tudo Gente Reiniciando Fica lá Dá umas telas pretas De vez em quando Mas é tudo normal É De vez em quando Vai brincar lá Você estava lá Vai lá Vai 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 Vamos dar Uma pausa Aí ó Estamos preparando O seu computador Aproveitar E mandar um beijão Para a Nauva Beijão Para você Nauva Paz de Cristo Olha lá Isso pode levar Alguns minutos Não desligue O computador Pausa Agora ó Configurar para uso pessoal Iremos ajudá-lo A configurar Com uma conta pessoal Da Microsoft Você terá controle total Sobre o seu dispositivo Isso aí que é a vantagem Do Windows 10 Olha lá Vai ter uma conta pessoal Na Microsoft Na qual você consegue As atualizações Configuração pessoal Próximo Próximo Olha lá E-mail Pediu o e-mail Então vou colocar meu e-mail Vou dar uma pausa E coloco Pronto Já coloquei O e-mail Aí continua a instalação Não precisa apavorar Aí quando for fazer a instalação Aí na sua casa Não Que não é tão difícil Assim não Ó Crie um pin do Windows Isso só levará alguns segundos E você terá acesso rápido E segura a sua conta Além disso Ele só funciona No seu dispositivo Ficando fora da web Criar um pin Vou criar o pin Ó É uma senha Olha lá Vou colocar a senha Confirmar a senha Ok Se você For colocar uma senha Mais difícil Para ninguém mexer No seu computador Só você terá acesso A seu computador Você anote em algum lugar Ou a menos Que você tenha em memória Essa senha E se você esquecer Você também não entra Olha lá A Microsoft Quer saber da minha vida Agora Permitir que a Microsoft Tenha acesso Olha lá Localização Onde você mora O que eu faço? Não Olha lá Localização O Windows Não poderá ajudá-lo A manter o controle De seus dispositivos Se você perder Olha lá Se eu perder Não tem problema não Não quero Aceitar Enviar diagnósticos Não vou enviar diagnósticos Caso meu computador Der problema Eles tenham acesso Ao meu computador Eu não tenho interesse Nenhum nisso Não aceito Aprimorar a escrita A tinta E a digitação Sim Enviar diagnóstico Não quero Ou pode aceitar Também sim Permita que a Microsoft Use dados Diagnósticos Incluindo informações Sobre os sites Que você navega Para oferecer Dicas personalizadas Anúncios E recomendações Para melhorar Sua experiência Com a Microsoft Permita que a Microsoft Use seus dados Não Não quero Sou bem ruim Permitir que os apps Usem o ID de anúncio Para fornecer uma publicidade Mais personalizada De acordo com a política De privacidade Do provedor Do aplicativo Não Não aceitei nada Não é obrigatório Vamos personalizar Sua experiência Entretenimento Se você quer entretenimento Você clica na janela Jogos Olha lá Quero jogos Escola Fazer anotações Escrever ensaios Colaborar em projetos Criatividade Negócios Família Então só quis esses dois aqui Entretenimento e jogos Aceitar Aí ele já instala aquilo De acordo com o que você quer Chama instalação personalizada Ou instalação avançada E lembre mais tarde Use o telefone Android No seu computador Posso fazer ligação Do computador Mas eu não tenho interesse também Lembre mais tarde Quando acabar essa instalação Aqui ó Eu já consigo entrar lá no YouTube Curtir o vídeo de vocês Comentar Fazer visitas Enviar vídeos Mas o ideal é que eu instale Placa de vídeo Placa de som Que eu instale Software Da placa mãe Todos eles Processador Essas coisas Pra que? Pra ele ter Um desenvolvimento mais rápido Porque aqui é lançado um Que a Microsoft Entende que você precisa Do seu computador E ele funciona Se você não tiver Esse DVD De instalação Da placa mãe Talvez está desatualizado Aqui você consegue atualizar Faça backup Seus arquivos Com OnDrive Avançar Os backups São feitos automaticamente Olha lá Você tem direito ao Excel Powerpoint E outras Mindword Então vamos lá Experimente gratuitamente Eu não uso aqui não Mas eu vou Deixar instalar Placa Que o computador Fica completinho Já que é de graça Diz que de graça Tem injeção na testa Mas eu não vou querer Ele salva o cartão Da gente aqui Na memória Do computador Se for fazer Qualquer transação Já está aqui Só que inclusive A Microsoft Sabe tudo Sobre seus cartões Sobre suas contas Bancárias E etc Ou seja Não vamos querer não Política de privacidade Próximo Isso aqui Para jovens É maravilhoso Jovens que eu falo Que gostam mais Que a gente Olha lá Você tem a opção De mil jogos De computador De alta qualidade No Windows 10 Por um baixo valor mensal Além disso A EA Play Para PC Agora está incluindo Sem custo adicional Desbloqueado O acesso aos principais Títulos Da EA Olha aí Cinco reais por mês Acontece que não Eu não preciso disso Olha lá Deixe a cartana Ajudar você Em suas tarefas A gente recebe Várias ajudas Para mexer no Windows 10 Então o que eu vou fazer Agora não Continua a instalação Continua a instalação Estamos preparando Tudo para você Isso leva alguns minutos Não desligue o computador Já está terminando A instalação Aí ó O Windows permanece Atualizando Atualizado Para ajudar A protegê-lo No mundo online Olha lá Já permanece Atualizado As atualizações Já foram baixadas Qualquer outra Atualização nova Que surgir O antivírus Aí já cai Tudo aí Já instala Tudo Muitas vezes Pede permissão Aí você só aceita Lembrando que o vídeo Está longo Porque É uma instalação De Windows É uma instalação Passo a passo Bem Bem devagarinho Sem pular a etapa Tranquilo Quase pronto Aí ó Já entrou aqui ó Já instalou Olha aí Espera essa luz Aqui parar de Ela começar Apagar Olha lá Está acesa Parada Ainda está Reconhecendo O Windows Aqui Quando ela der Uma piscada Aqui Posso Já entrar No Navegador Entrar no Youtube É o que eu mais uso Aqui é o Youtube Lembrando que Olha o que eu faço Eu tenho três celulares Eu rodo o vídeo Dos meus amigos Em dois Às vezes Está rodando Uma playlist De alguém Aqui no PC E O outro celular É o que eu respondo Eu uso para responder É o computador Que geralmente Eu não consigo responder Porque o Guilherme Não deixa Fica em cima Então o que eu faço Eu deixo uma parte Ali rodando o vídeo E ele mexe aqui Em outra coisa E eu fico com o celular No caso Esse celular Que está fazendo a filmagem Esse aí Que eu uso para responder Tranquilo Olha lá O que eu falei Olha lá Agora eu já posso entrar Olha lá Olha lá Olha lá Viu Agora eu já posso entrar Aqui na No Youtube Configurando Bem-vindo Bem-vindo ao novo Ed Da Microsoft Concluir configuração Pronto Youtube Muito Muito Até bonito O navegador Mostrando Mostrando como trabalha o navegador Como que você usa Passo a passo Tem muitas funcionalidades Muita 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 Te dá opções De baixar Você interligar O seu computador Com o celular Você pode desligar O computador Pelo celular Mas sinceramente Não é o que nós estamos querendo Não Agora meu cabeção De coco Vai operar aí Para o papai Vai lá bebê Entra aí Youtube Logo Fazer logo Agora peraí Aí meus queridos Aí ó O Windows Está instalado Quando estiver Assim Você espera Um pouquinho Você clicar No navegador Você clica No navegador Para você poder Entrar aqui No Nosso querido Youtube Em jogos Você vem aqui Tem tudo aí Todas as opções De jogos Tem muitos jogos Interessantíssimos Alguns desenhos Já tem nele Aqui Aí ó Youtube 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 Isso na mesma hora Que você termina De instalar O computador Já procura Uma foto Personalizada Sua e coloca As informações As informações De ajuda Se você Interessar Interessar É só fechar Agora peraí Que eu vou Digitar Meu e-mail Aqui Aí ó Já estamos No Youtube Canal do nosso Irmão João Pastor João Minhas suculentas Canal da Mara Canal da nossa querida amiga Aqui ó Tudo rápido Você clicar aqui Abre rápido Porque está Formatado Não vai Colgar Ó Fazenda Zaré Fazenda Todo mundo Aí Acida Entra Lá no meu Canal Rapidamente Quando está Formatado A vantagem É essa Um clique Já está Resolvido O problema Meu canal Aí Tá aí Meus vídeos Aí Tá aí Meus vídeos Caseiros Último vídeo Aí ó Publicado Dia 18 Ou De ontem Dois dias Tudo aí Nosso comentário Isso aqui É os que eu não respondi ainda Eu vou respondendo E vou fazendo as visitas Aí vai Pastor João Tá sempre aí comigo A Lara É isso aí Tranquilo Meus queridos Se quiser visitar o canal Ou O canal De alguém Aqui Chega aqui Nos vídeos Aí ó Rapidão Já posso fazer meus comentários Computador Formatado Tranquilo Beleza Ó lá Tô logado Aí ó A foto Costumo colocar o joinha Primeiro Depois que eu comento Porque senão Pode esquecer Aqui eu venho Vou assistindo E vou fazendo comentário Ó Comenta Subo Mas quando o vídeo Não é muito longo Aí dá pra você Assistir tudinho Aqui E comentar Trata-se de que? Bolo de Guaraná Culinária da Mari Então é isso aí Vou desligar Pra responder a Mari aqui Um abração a todos A paz de Cristo Encerramos aqui No canal da Mari